Música A luta dos professores é por valorização profissional. Valorização que implica em condições dignas de trabalho, salários justos, condizentes com a importância da profissão e plano de carreira atraente. Valorização que faça com que as autoridades ouçam os professores e professoras antes de tomarem medidas que repercutem no ambiente escolar, nas salas de aula. A luta dos professores é por uma jornada com 33% para atividades extra-classe, contra a remoção ex-oficio e a redução das disciplinas no ensino médio, pela dignidade da contratação e regime de trabalho dos professores da categoria O, por reajuste salarial e reposição das perdas. A Lei nº 11.738, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional, determina que no mínimo 33% da jornada de trabalho do professor seja para elaboração e correção de provas, preparação de aulas, trabalho pedagógico e formação. Quer dizer, quando nós requeremos isso, não é para não fazer nada. Pelo contrário, é para fazer com melhor qualidade. Lei é lei e tem que ser cumprida, mas cinco estados entraram com recurso na justiça questionando alguns artigos da Lei do Piso, principalmente a jornada de trabalho. O Supremo Tribunal Federal encerrou a ação direta de inconstitucionalidade movida contra a lei, declarando-a constitucional. Em São Paulo, onde apenas 17% da jornada dos professores é dedicada a atividades extra-classe, o governo do Estado primeiro declarou que cumpriria a lei, depois entrou na justiça. Ao apelar para a justiça, por mais de uma vez, o governo do Estado demonstra a intenção de ganhar tempo, protelar o assunto. Com isso, tira o foco do que é importante, que é melhorar as condições de trabalho dos professores e valorizar a profissão do magistério. Além disso, eu acho que a gente ganha a oportunidade, nesse momento, de trabalhar o caráter, para além do jurídico, mas pedagógico, da lei do piso salarial profissional nacional. Eu acho que a população tem obrigação, ela tem que saber o que é que significa isso, na qualidade, o impacto da implementação da jornada do piso, na qualidade do ensino. É chamado professor categoria O, aquele cuja contratação é feita após a aprovação em processo seletivo simplificado. É uma contratação bastante precária, onde o servidor fica vinculado ao INSS e sua assistência médica se dá pelo SUS. Aliás, é no SUS e por sua iniciativa que deve ser feito o exame admissional para ingresso. O contrato só pode ser feito quando houver necessidade de prestação de serviço, o que significa, no caso do magistério, apenas após a atribuição de aulas e antes do término do ano letivo. O contratado que ficar sem aulas não terá seu contrato de trabalho necessariamente rescindido. Caso concorde, pode ter aulas atribuídas durante a vigência do seu contrato. Caso não concorde, permanecerá vinculado pelo prazo de vigência do seu contrato, todavia sem remuneração. A primeira questão que eu levanto é por que ele é categoria O, porque não se ofereceu concurso, o Estado não ofereceu concurso, por isso ele é temporário. Então, a nossa luta é que acabe com essa coisa de ter aquele período de trabalhar um ano, depois ele é demitido, aí depois ele é recontrago da quarentena. Então, quer dizer, para nós é importante que caia isso. Caiu a quarentena, só não fica se não pegar a aula. Porque se tiver aulas, o professor tem que ficar, exatamente para dar continuidade na carreira dele e oferecer concurso público para todos. Aí eu só vejo essa saída para a gente sanar de vez o problema do professor categoria O. A APESP denunciou a situação dos professores da categoria O, a Organização Internacional do Trabalho. Ao mesmo tempo, ingressou com a ação coletiva para discutir na justiça a precária e injusta situação desses professores, desde sua forma de contratação, como temporários, até seus direitos trabalhistas e previdenciários. Outra questão é no que diz respeito à reposição e ao reajuste salarial. O ano passado foi anunciado uma coisa, que foi que o primeiro ano foi o que foi dado. Esse segundo ano nós teríamos 10,2% e o terceiro ano, que é o ano que vem, 6%. Ocorre que, ao fazer o projeto de lei, os 10,2% deste ano virou 5,2%. Porque a incorporação da GAM foi recomputada e nós já havíamos conquistado lá em 2010. Então, essa recomposição dos 5% que falta, eu tenho colegas aqui que falam assim, você está pedindo migalha, não pode ser migalha o que é da gente. Nós estamos pedindo o que foi negociado. Porque mais sempre nós vamos querer. O professor faz parte de uma categoria profissional adoecida. Essa preocupante realidade ficou demonstrada na pesquisa que a APOSP, em parceria com o Grupo GEA, realizou sobre o perfil dos profissionais da educação, suas condições de trabalho e os problemas que afetam a sua saúde. A pesquisa foi realizada durante o congresso da entidade e divulgada no último dia 11 de setembro. 30% daqueles que fizeram a pesquisa conosco, eles têm um diagnóstico médico de hipertensão arterial. Porém, mais de 30%, quase um terço deles não faz acompanhamento médico regular. O que acaba acontecendo? Essas doenças, como a hipertensão arterial e o diabetes, são doenças que, em fazendo um acompanhamento médico regular, é possível você gerenciar. Você consegue cessar o processo de avanço da doença. Nós tivemos um governador que tratou o adoecimento dos professores como se fosse vagabundice dele. Não usou esse termo, obviamente, mas teve o famoso decreto das faltas. Ele, por lei, tirou o direito à vida, porque se eu não podia ir no médico, e você vê lá que grande parte das pessoas sabem da doença e não vão fazer o acompanhamento. Não vão, por quê? Porque ele leva a falta, ele leva a falta, ele tem desconto no salário e ele acaba optando por não ir ao médico. Os educadores paulistas reivindicam a implementação imediata da jornada do piso. Mais ainda, aumento do reajuste previsto para 2012, além dos 5% da GAM. incorporação do bônus aos salários, garantia de direitos aos professores da categoria O, fim das provas excludentes, fim das férias repartidas, plano de carreira que valorize e respeite os professores. Formação igual, trabalho igual, direitos iguais a todos os professores, reposição das perdas salariais já. A qualidade da educação precisa melhorar. Eu não posso conceber que uma categoria como a nossa não tem uma carreira digna com atratividade para que faça com que os professores queiram entrar e ser professor e continuar sendo professor até se aposentar. A luta não para e na última sexta-feira, 28 de setembro, a APESP realizou mais uma assembleia na Praça da República. O Educação na TV esteve presente e vai trazer no próximo programa reportagens sobre essa manifestação. Até a próxima semana. Nós tivemos avanços históricos na educação brasileira, digo isso porque houve uma época em que a escola era fechada para os filhos da classe trabalhadora. Hoje ela está aberta, mas não veio com ela a qualidade do ensino. Tchau, tchau.